Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aulinha de hoje fazendo a nossa oração, tá certo? Vamos agradecer a papai do seu pelas coisas boas. Junta a mãozinha, fecha o olhinho e vamos começar a nossa oração. Olá meu Deus querido, a aula vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinho e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossos coleguinhas, nossa professora e toda a nossa família. Amém? Amém. Então, a nossa aulinha de hoje vai ser a aula sobre artes, tá bom? E a Brana ele trouxe para vocês duas atividades, tá certo? Então vamos para a primeira atividade. O que a gente vai precisar? De um lápis, uma caneta, um pincel, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. E aí o que você vai fazer no seu livro? Você primeiro vai desenhar ou pedir para a mamãe desenhar um coração. Assim. Certo? Lá no livro de vocês. Logo em seguida vocês vão precisar de gotonete, ó. Certo? E aí eu vou juntar quatro cotonetes assim, ó. Pede para a mamãe juntar os quatro cotonetes. E aí um cordãozinho ou uma fita vai amarrar os quatro. Certo? Depois. Prende os quatro. Vai precisar de tinta. E aí você vai pegar, vai molhar os cotonetes na tinta. E aí você vai fazer o contornozinho no coração que você desenhou. Ó, vai contornar ele com o cotonete. E aí vai contornando. Certo? E aí ele vai ficar assim, ó. Todo lindo. Tá vendo? Vai ficar assim. Depois que você contornar. Tá certo? Então vamos para a nossa segunda atividade. A nossa segunda atividade, você vai pedir ajuda para a mamãe também. Tá certo? Pede para a mamãe desenhar no livro de vocês o rostinho assim, ó. De um leão, ó. Faz o olhinho, o narizinho dele, ó. Certo? Pede para ela fazer isso para você. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão precisar de folha, certo? Aquele, aquela árvore que caiu as folhinhas sequinhas. Vai lá, pega. Pede para a mamãe também lhe ajudar. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a juba do leão, ó. Ele não tem a juba bem grande. E aí, ó, a mamãe, você vai colocar a cola. E aí, ó, você vai fazendo a juba dele. Certo? Vai colando. Aqui. E aí vai ficar bem linda a juba dele. Certo? Vai ficar assim, ó. A Proneg já fez aqui nesse e vai mostrar para você. Olha como ele vai ficar, ó. Está vendo? Vai ficar assim. Olha como ele ficou lindo, leão. Olha a juba dele. Não ficou linda? Não foi? Então, a Proneg vai deixar essas duas atividades para você praticar aí no seu livro. Está certo? Então, fiquem com Deus. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!